Hoje dia de museu, né? Ontem a gente fez o Anne Frank, agora de manhã a gente fez o Van Gogh e agora são meio-dia, quase meio-dia, a gente vai fazer o Reshkin Museum. Reshkin Museum, não sei como pronuncia direito, eu sei que não é Reshkin, é Reshkin, Reshkin Museum. Gente, bom dia! Acabamos de tomar café do hotel e estamos aqui agora no Museu Van Gogh. Não são todos os museus que podem filmar e pelo visto o Van Gogh é um deles. Então tá ali umas plaquinhas que não pode filmar, não pode fotografar, não, não, não. É igual aconteceu ontem lá no Anne Frank, a gente tinha muita vontade de mostrar pra vocês, mas não pôde. Não, no Anne Frank é impossível mostrar, porque assim, as salas são muito pequenininhas, realmente é na casa dela, onde ela realmente se abrigou e não dá pra mostrar porque tem câmera, tem tudo, é impossível fotografar ou filmar lá. Bom, então é isso, então depois a gente conta pra vocês se vale a pena. Bom, então é isso, então depois a gente conta pra vocês. Bom, então é isso, então depois a gente conta pra vocês. Bom, 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 então depois. Bom, então depois. Bom, então depois a gente conta pra vocês. Bom, então depois a gente conta pra vocês. Bom, então depois. Bom, então depois a gente conta pra vocês. Bom, então depois. 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 Ultimamente eu não tenho conseguido esperar pra mostrar pra vocês o prato, mas vamos lá. Um dia. A gente veio no restaurante italiano. Pedi uma lasanhasinha bolognese. Joguei bastante parmesão em cima porque eu amo. Também pediu uma bolognese só aqui com quatro queijos. Muito boa. Bem boa. E tá bem gostoso né. Música E esse aqui era o palácio do Rei da Holanda. Vamos lá. Acharam que Brechó em Paris, Amsterdã, já estava bom demais? Que tal um outlet desse tamanho em Amsterdã? Jesus! Eu juro que a gente não vai perder tanto tempo aqui, mas a gente vai ter que dar uma olhada, né? Vale a pena. Achei linda essa lojinha, que ainda dá para levar para o Brasil, mas Maria Pietro vai chegar a esfarelar. Gente, é folha seca, vamos ser sinceros que se botar isso na mala vai esfarelar. Não vai rolar. Então, gostei, mas estou vazia.